Ontem a nossa equipe acompanhou mais uma edição do Chá do Bem, com o lançamento do projeto Panetone do Bem 2024. Quem foi até lá foi a nossa repórter Marcela Vasconcelos, que construiu a reportagem que você acompanha agora. Acho que a história de humanização é uma história necessária à vida de todos nós. Eu me mudei para Mato Grosso há 16 anos, para um projeto ligado a um escritório de advocacia. Eu sou sócio de um escritório de advocacia aqui. E me deparei com a secretária do escritório fazendo ações beneficentes, sociais. E até brincamos na época, nossa, o menor salário é quem mais faz o bem para as pessoas. Chegou a hora de mudar isso. Vamos todo mundo engajar num propósito. E a gente se juntou a esse propósito dela e criamos o primeiro grupo, chamado Grupo Humanizando. Estamos há 16 anos trabalhando com a Samy e com o time do Grupo Humanizando. Essa foi a primeira aproximação das questões sociais do Mato Grosso. Muito importante para a companhia, para a Águas Cuiabá, participar desse projeto. Está na essência da Iguá, estar presente na vida da população cuiabana. E a gente não poderia deixar de estar presente aqui no Chá do Bem. É fundamental e podem contar sempre com a Águas Cuiabá, desses projetos que envolvem solidariedade, envolvimento com pessoas da população cuiabana. É um projeto magnífico. Eu acho que a gente tem que estender a mão para as pessoas que precisam. E, sem dúvida, eu acho que quando eu conheci o projeto, o pessoal foi me apresentar. Eu cheguei há poucos dias no Mato Grosso. Estou aqui há um pouco mais de um mês. E conheci esse projeto e a gente não poderia ficar de fora. Então, já somos parceiros, já entramos. Esse ano, nos unimos ao projeto. E, sem dúvida nenhuma, eu faço aqui, para que várias outras pessoas possam ajudar, contribuir, estender a mão para as pessoas que precisam. Porque projetos como esse são poucos que a gente vê no Brasil. E eu acho que uma empresa como a Energiza, que trabalha pelo desenvolvimento da região, trabalha também para ajudar para que as pessoas cresçam, para gerar emprego. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, estar aqui hoje com vocês, para nós, é muito gratificante. Muita satisfação, carinho enorme dessas pessoas aqui, desde que está aqui hoje. São 500 mulheres em prol da Seara de Luz, né? Dando início à venda dos panetones do Ben, que são 35 mil panetones a meta esse ano. E começamos as vendas já. Então, é muita alegria, né? São parceiros que estão sempre na mesma caminhada, sempre em luta, né? Para a gente ajudar pessoas. Sempre, todo ano, a gente aumenta também, os parceiros vêm agregando. Isso é muita felicidade, né? Legenda Adriana Zanotto